Salve, salve galera, Zé Nunes aqui na área. Então galera, eu tô mais uma vez aqui galera, pra jogar aqui no Banque Brava aqui. Agora eu vou jogar o terceiro andar do Banque Brava. Já passei o primeiro andar, esses daqui são os itens que eu vi no segundo andar do Banque Brava aí, tá vendo? Esses são os itens. Agora eu vou jogar no terceiro andar. Então vamos lá então galera. Primeiramente galera, não se esquece de dar o like aí e se inscrever no canal pra dar aquela grande força aí pra fortalecer o canal e deixar o canal mais forte, beleza? Então galera, então vamos lá então. Esses daqui são os itens que eu tô levando galera. Aqui eu tô levando ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Tô levando sete M16. Elas tá com as modificações boas, tá vendo? Elas tem estabilidade, cadência boa. E tô levando os... 7 AK. Tá com a estabilidade boa. O que me falta aqui é só o carregador aumentado. Tô levando uma Mini Use. Espero galera que eu com esse itens aqui eu consigo passar lá o terceiro andar do Banque Brava. Tá, vamos lá então. Eu tô levando duas roupas da SWAT galera. Ó, o terceiro andar. Nossa, chega a gelar o coração galera, porque o terceiro andar do Banque Brava é difícil. Não sei nem se eu vou conseguir com essas armas que eu tô aqui galera, porque o Banque Brava é só uma arma com força. Vamos lá então galera. Aqui já vou colocar aqui, abrir a abertura e essa daqui é só ativar a torre. Vamos lá. A respirada. Agora vamos dar a luta galera. Vamos lá. E aí É, o negócio é complicado já é, não é fácil não Olha lá, Zé Ruela. Aí, galera, ó. Tá vendo como que as armas aqui vai, que é lindo? Ixi, vou trocar. Caraca, eu cheguei nem no chefe já a trocar roupa assim. É, não é fácil não. Difícil. Afinal, se moscar aqui, o bicho pega, galera. Não pode moscar não. Quanto mais rápido você chegar no chefe, o melhor. Porque aí a radiação de ataca, pô, vai, Fih, tira o escudo nox, que bom. Vai, Fih. Caraca, eu cheguei no bônus, já tô assim. Não pode matar o chefe, hein. Caraca, galera. Olha, eu cheguei no bônus, que a dianteção de ataca, calma. Vai, vai, vai. Vai, vai. Caraca, eu cheguei no bônus, que a radiação de ataca, tá vivo, cara chato, velho. Vai, vai. Caraca, eu cheguei no bônus, que a radiação de ataca, tá vivo, cara chato, velho. Vai, Fih, tchau. Vai, Fih, tchau, 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 tchau. Vai, Fih, tchau, tchau, tchau. Agora vou encarar o chefão, galera. Eu vou colocar isso aqui, depois um desse aqui, que é consolado um pouco. Oxi, ainda não. Não precisa encarar. Vai, Fih, tira o escudo aí, sanguimão. Aí. Vamos lá encarar o chefe. O que é isso? Puxa! 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 Agora é o chefão! Você não pode, né? Quase, tá difícil, hein? Puxa aqui, deixa eu colocar aqui no esquema, aqui para... Ótimo! Tem que ficar gente! Tem que ficar gente! Tem que ficar gente! Esse dia tá... E ele manda aquele escato chato para um estorrado assim. Opa, 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 opa. Caraca. Escuda aí. Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Deixa o escudo aí, filho. Você não é o bravo, você não... Escuda aí, seguibão. Opa, 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 opa. E aí não tem choro. Opa, opa, opa. Opa, opa. radiação aqui ataca firmeza em galera que vem de bom lá eu sei que vai ver uma bateria essa pirou aqui agora tinha que usar pirou anti-radiação se não usar essa galera quando seu sangue fica com radiação você não consegue encher e foi a roupa um metadão para sua arte foi boa foi bem aqui de bom aí vem três bateria tal 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 esse daí é os itens que vem galera tá vendo aí ó então deixa eu ver deixa eu pegar esses aqui ó e colocar ali vamos ver o total de que vem tal 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 aqui aqui papapá aqui então galera isso aí é os itens que vem ó nossa cadê nossa não vem meu polímero cara me lascou legal mas beleza galera isso aí é os itens que vem tá vendo essa viu tanto de arma gastei arma pra caramba gastei muita arma aqui não falei o banco e bravo é só para montar a TV depois de montar a TV que compensa vir mais aqui e como eu tô sem arma não consigo mais jogar no qualquer último andar de falta acho que é o quarto andar não consigo jogar no quarto andar com essas armas aqui então galera esse foi o vídeo que eu vou mostrar para vocês aí como que é o terceiro andar do banco é bravo fui tchau tchau fica todos com Deus aí ó não se esqueça de dar o like se inscrever no canal fui tchau tchau galera fica todos com Deus aí E aí